Ah, sim, mãe. Lata. Я вытукчиваю, а ищи где. Только не обраточка. Прямой, пожалуйста. E aí? se procurar A liga! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 andai! 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 andai andai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Obrigado. 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 Lá. 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 Muito comas são muito juros. OUJAZNO A CIDADE NOVA Eu me lembrando, eu comecei a me assombrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela já quando-нибудь остановилась. ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Essa é a pesquisa. Essa é a pesquisa. Eu sei que a pesquisa é uma pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa. É uma pesquisa. Ela está agora filmando? A pesquisa ainda está terminando. Tudo bem. A pesquisa é uma pesquisa. Está bem? Bem,上 hora. A pesquisa é uma pesquisa. Você pôs pequenas? Já se tem tudo que acusamos? Agora vamos nos pôdhar, nos pôdhar, nos pôdhar, nos pôdhar. E aí, vamos lá, vamos lá. . 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